Olá meninas, olá meninos, eu sou Fran e hoje começa mais um diário escolar pra vocês. Está chovendo, gente, mas foi bom porque refrescou, estava um calor danado. Hoje tem prova de história da Nininha, já estudou pra prova de história. Dois capítulos mais longos, sabe? Bastante coisa, bastante coisa mesmo. As provas da Bel terminaram, mas semana que vem já tem simulado de novo. E a Nininha vai fazer prova até quinta-feira, né? Porque sexta-feira é feriado, então as aulas vão até quinta-feira. Eu estou aqui na chuva, gente, mas está fresquinho, está gostoso, sabe? Vocês gostam de pegar chuva, tomar banho de chuva? Eu acho gostoso, gente. Quando eu era criança, assim, ficava na rua, começava a chover, a gente ficava todo molhado, eu e as minhas amigas tomando banho de chuva. É tão bom, né? Tem gostinho de infância, né? É, gente, a Linda, às vezes, à noite, ela e o Dom, eles ficam latindo, latindo, latindo. Eu fico com medo, eu acordo e falo, Maurício, por que eles estão latindo tanto? Sei lá, né, gente? Cachorro latindo de noite, será que está vendo alguém? Eu fico sempre preocupada, perco até o sono. Aí, agora, o Maurício até filmou. Vou colocar um pedacinho aí para vocês. A Linda latindo, latindo, latindo para uma formiguinha, gente. Uma formiguinha, um insetinho, e ela latindo. Aí, ele falou, viu? Às vezes, à noite, quando você perde o sono, fica com medo dos cachorros ficarem latindo, eles estão latindo por conta de uma formiguinha, porque diz que o latido é diferente, né? Eu não sei identificar. Começou a latir, eu já fico morrendo de medo. Igual uma vez, quando eu era garota, né? Eu ia ter a idade da Bel hoje, fui dormir na casa da minha prima, e ela falou comigo, ela me chamar de Franci. Franci, me chama, né? Porque minha família não me chama de Fran. Me chamam de Franci, outros me chamam de Nete. Aí, ela falou, Franci, ó, se meus cachorros começarem a latir, é porque tem gente entrando em casa. Aí, madrugada, assim, ela dormindo lá, os cachorros começaram a latir. Eu, fulana, fulana, o cachorro tá latindo, tá entrando gente aqui em casa, tão invadindo a casa, morrendo de medo. Não era nada, gente, o cachorro tava latindo o que queria. Então é isso, vamos que vamos juntinhos até o final do dia, a chuva tá apertando. E essa coisa linda, e essa coisa preguiçosa, e esse rabinho abanando, hein? O que que quer dizer esse rabinho abanando? Hein? Preguiçosa, tá babando, soninho tá bom, tá babando até, né, lindinha? Coisa bonita, da mamãe. Não sei como não virou ainda, gente, pra fazer carinho. Ela vê a gente, assim, perto, ela vira pra fazer carinho nela. Né, linda? 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 Fazendo desentendido. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, a mochila já toda arrumadinha. A gente, a Nina arruma, né, depois eu confiro. É, agora a gente já tá acostumando com os dias, né, das matérias certinhas. Acaba decorando os materiais direitinho que tem que levar. A garrafinha de água tá vindo todo dia cheia, mas a Nina falou que ela enche de novo lá na escola, né? Parece que a água da escola agora tá boa, porque elas falavam que a água da escola tinha um gosto ruim, agora não tem mais. Hoje tem a provinha de história, né? Amanhã tem, eu acho que é geografia e depois ciências, né? Então, tem bastante prova a semana toda, assim, sexta-feira é feriado, né? E é isso, as provas da Bel já terminaram. E o livro de sócio emocional tem dois aqui, são três. Um deve tá na escola, né? É um é o que fica na escola. Fica na escola sempre. Não volta pra casa. Porque já tá muito tempo e a tia não entregou. No outro diário escolar, quem acompanha sempre, viu que a gente tava preocupadíssima com o livro de geografia, né? Até perguntei pra mãe de uma colega da Nina, ela também tava procurando o livro de geografia, e tava com a tia na escola, só que tava duas semanas, gente. Aí passa tanto tempo, você pensa que o livro sumiu, né? Porque às vezes um coleguinha pode levar na mochila enganado, né? Então tem que ficar sempre atento. Eles falam pra colocar nome em tudo, assim, roupa, né? Uniforme, porque na aula de educação física diz que é uma confusão. Uniforme, obviamente, todos iguais. Aí eles tiram e quando tá sem nome, qual é de quem, né? Qual uniforme que é da Nina, qual que é da amiga, qual que é... tudo igual. E se sumiu um também, aí não tem como entregar. Então tem que ter nome em tudo. Chinelo, sunga, maior, uniforme, short, tem que ter nome em tudo. Agora vamos arrumar a lancheira, né? Tem vídeo de recebidos também da Shein, então assistam. Tá muito legal. Tem um monte de coisa legal lá pra vocês verem. Então não deixem de assistir. E é isso. Vamos que vamos. E o lanchinho de hoje é pão de queijo, melão e suco de laranja. Estamos saindo pra escola. Oi, pai. Tá nubladinho, né? Chovendo, mas... Não tá muito calor. Essa semana também a educação física é na quadra. Porque semana passada foi na piscina, até que tava prometido uma super chuva pro dia. Não teve chuva nenhuma. Aí no outro dia caiu maior temporal. E olha o coque da nossa bailarina, Nininha. Super lindo. Reclama, Nininha, do carro alto. É. Todo dia quando você sai do carro, você reclama. Esse carro é alto alto. Olha, Nininha, com as trancinhas da Vandinha. Sim. A gente foi num aniversário, e aí foi da Vandinha, né? E deram essa lembrancinha de trancinha. Um arquinho de trancinhas. É. A Nininha tá idêntica à Vandinha. Própria Vandinha Adams. Né, Nininha? Sim. Só que a Nina não liga muito não, né, Nina? Ela vai até dar trancinha pra uma amiguinha que é muito fã, né? A gente até tem outra. É. A gente tem outra também. Tchau, princesinha. Quer dizer, Vandinha? Uhum. Tchau. A Vandinha é bem diferente de uma princesa, né? É. Vai com Deus. Boa prova. Obrigada. A Nininha, gente, ela tem muita personalidade. Muita, sabe? Ela não é nem um pouquinho a ver com as outras, assim. Pode... Os coleguinhas todas gostaram de uma coisa. Pode ser a modinha que for. Que se ela não gostar, ela não gosta. Ela não se influencia, não, entendeu? As coleguinhas dela todas são apaixonadas pela Vandinha. É... A gente assistiu até um pouco da série, não terminamos. Mas ela não... Não, sabe? Não... Não gostou. Não... Assim, não liga. Não é fã, né? E ela não se influencia. Isso é ótimo, né, gente? A gente tem que ter personalidade, né? A gente não pode ser Maria vai com as outras. Se a gente gosta, a gente gosta. Independente do mundo inteiro não gostar. Se você gosta, você gosta. Ou ao contrário. Se o mundo inteiro gostar e você não gostar, você não tem que gostar porque os outros gostam. Entenderam? Olha quanto livro. Esse aqui é da Bel. Ó. Esse aqui. Esse aqui tudo é da Isabel, Maurício? Não, tem da Nina aí. Ah, tem da Nina. Ó, os grandões. Esses grandões são da Isabel, ó. Vou tirar aqui. Esses grandões aqui, super grossos, ó. São da Bel. E já pegou um desse esse ano, né, Maurício? Um ou dois. Já pegou dois. Aí. E esses aqui são da Nininha. Mais fininho. Mas tem vários, olha. Mais fininhos, tá vendo? Oi, Bel. Oi, tudo bem? Tá. E com você? Tudo bem. Hoje a gente foi na coordenação falar da profe... Hoje a gente foi na coordenação falar da profe. Até que enfim. Sim, a gente ficou com medo. Só que a gente foi. Aí a gente falou... Tem que ter medo não, né? Aí a gente falou... Vocês não estão fazendo nada de errado? Ela que tá? Aí a gente falou da questão da outra turma ser mais favorecida, porque eles têm revisão e a gente não. E a gente também falou do... Da questão da prova. Da nossa prova, da nossa turma. A professora, ela... É... Não... Se você marcou a múltipla escolha, ABCDE, se você marcou a alternativa certa e não colocou cálculo do lado, ela dá zero. Ela deu zero. E aí pra quem colocou... Marcou errado e colocou um calculinho ali do lado, ela deu certo. E ela não avisou antes da prova que era pra colocar o cálculo. Porque nunca foi assim. Ano passado inteiro, a nossa professora nunca exigiu cálculo nas questões de múltipla escolha. Aí a... A diretora, ela disse que sempre tinha que pôr cálculo. Só que nunca foi assim. Nunca. Se eles fazem simulado de prova de vestibular, querendo simular o vestibular... É, porque o Enem e tal não tem que ter cálculo. E um vestibular que tem múltipla escolha cobra cálculo. E aí, gente, é... Ela... Deu certo, porque depois a professora foi na sala e disse pra levar as provas amanhã. Eu ainda não peguei porque eu faltei ontem, mas... Ela disse pra todo mundo levar as provas amanhã que ela vai dar certo se não tiver cálculo. Porque não foi pedido e tal. Se a gente não tivesse ido... Ia ficar por isso mesmo. É. Fizemos evolução. E hoje eu só recebi uma prova, que foi de biologia. De biologia. E foi total retaliação. Porque na aula passada, que ninguém assistiu a aula, ficou todo mundo conversando, que você falou e tudo, que só você e duas amigas prestaram atenção na aula. Aí depois disso, ela veio com essa história da prova aí. É. Muito, muito má fé, gente. Senão tinha que ter avisado, gente. Olha, pra fazer o cálculo na prova. Mas não avisou nada? Gente, olha, tirei... O que que eu não posso mostrar aqui? Enfim. Tirei 8,6 de 10 em biologia, gente. Parabéns, Bel. E eu achava essa matéria difícil. Tem até um parabéns. Ó, parabéns. Seu livrinho. Muito bom, Bel. Tá de parabéns. Toma aqui seus livrinhos. Cadê? Esse pesão aqui todo, ó. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Eu fui lá pegar, aí você mandou mensagem dizendo que já tinha pego. Fominha? Tô. Vamos pra casa? Vamos. Ou quer ficar na escola? Não! Um foco. Como sempre, a chegada aqui na escola é bem, bem chata, né? Tem engarrafamento e tudo. Aí, saímos, Nina veio reclamando que semana passada, quem acompanha o Diário Escolar sabe, né? É... Que semana passada... Tá bom. Eu... Deixa eu acender aqui. Semana passada eu expliquei que a escola pediu as crianças pra doarem livros, né? Aí, por exemplo, trouxe dois livros. Hoje teria direito de pegar os dois livros. Tem uns tiquetezinhos, né? Só que a Nina colocou o tiquete aqui no carro. Aqui. No negocinho de guardar coisinhas, né? Aí a gente tá... Não esquece, Nina. Põe na mochila. Ah, depois eu ponho. E esqueceu. E esqueceu. Chegou aqui. Nossa, ela tava muito ansiosa por isso. Ela doou cinco livros e ela queria escolher os cinco, né? E ela tava falando isso desde semana passada. Aí ela saiu super chateada, dizendo, esqueci o papel e é só hoje. Eu falei, nossa, Nina, pega amanhã. Amanhã não pode. É só hoje. Aí eu fui lá na escola com ela, falei com a tia. A tia, ah, pode pegar amanhã. É... Como não... Só hoje, gente. Não existe só hoje, né? Se ela doou cinco livros e é uma troca, tem cinco livros sobrando pra ela aí. Mesmo que ela não possa escolher, né? Que todo mundo tem escolhido. É... E ia sobrar cinco. Muito radical isso, assim. Muito... Como que se fala? Vitolado. Sem flexibilidade, né? E se a criança fica doente? Se tem que ir ao médico? Se não pode vir por algum motivo? Ou mesmo... Perdeu o papel? Esqueceu o papelzinho, né? Porque quem nunca esqueceu, gente? A pessoa é humana e tem falhas. Esquece. E não pode pegar o livro amanhã. Agora, poxa, eu fico chateada com essa má vontade com criança, sabe? As pessoas tratam... Algumas pessoas já tratam criança, sim. De qualquer jeito. Por que que falou com a Nina que... Que só podia pegar hoje? Que amanhã ela não ia poder pegar mais? E quando eu fui lá, resolve tudo bem. Pode pegar amanhã. Quer dizer, vai ter livro aí amanhã. Pura má vontade, né? É... Falei até com a... A... Supervisor... Coordenadora. Coordenadora. E ela ia pegar até agora. Ah, vamos pegar. Mas a tia responsável por isso estava na educação infantil, né? Do outro lado. Aí vai pegar amanhã. Até pedi a tia pra auxiliar a Nina. Quer dizer, tudo resolvido. Precisava deixar a menina triste? Não podia falar? Ah, Nina, não tem problema não. Amanhã você pega. Eu fico com raiva disso, gente. É... Vamos conferir a lancheira. Deu a pipoca pra ela? Dei. Ela até perguntou. Tem pipoca? Vamos ver se comeu tudo. Não, gente. Não comeu. Deixou quatro pão de queijo. É. Tinha seis, se eu não me engano. Então só comeu dois. A Nina agora está comendo pouquinho, gente. Sabe? Está comendo pouco. Ela estava com apetite, assim. É... Comendo a beça. Estava super feliz. Agora ela deu uma reduzida. Né? Está bem chato. Ela cresceu. Está bem magrinha. E está, assim... Vê? Não comeu. Vocês acompanham. Ela sempre come o pão de queijo. Fico chateada, né? Estou comendo malzinho, assim. Tem que melhorar. Então foi isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.